bom olá pessoal bem vindo, eu sou o Dan Ropes, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal e hoje vou falar um pouquinho sobre as Ayas, a gente vem aí nessa semana farmando Ayas e algumas delas mudaram algumas missões, fizeram algumas alterações mas aí vou vir com uma dica, quase um novo método para você estar farmando com mais eficiência é o seguinte, a única que vamos formar as Ayas, para que serve né, lembrando as Ayas você vai trocar pelos itens aqui no Basada Maru, só para fazer uma recapitulação vem aqui ó, quem não sabe, tu vem aqui em Marte, beleza, você vai ter um Basada Maru aqui ó cadê, não tem, ó Basada Maru, beleza, ou você pode vir aqui pelo atalho direto tá, do evento vamos fazer, vamos fazer só um check-upzinho aqui, para ter alguma mudança é uma coisa, é uma diquinha boa viu, eu estou farmando agora, essa semana aqui vou formar igual ao louco, o rapaz, vem para a live gente, estou em live na Trovo de segunda a segunda, vou até mostrar para vocês aqui os horários das lives só rapidinho para vocês que estão aqui, tá, então temos aqui um novo horário da live aí, tá temos de manhã das 10 até as 3, depois das 6 até as 11 de sábado, temos uma live de dia inteiro e domingo à noite, falou vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, e vem para falar dos sorteios também que temos aqui, tá vamos lá, vamos lá visitar o Basada Maru, e vamos só para você ter uma ideia do que a gente vai trocar eu vou gastar tudo com esses pontos que eu tenho lá, porque hoje eu quero formar todas essas Ayas, vamos lá eu quero ver quantas Ayas eu vou formar desse novo método aqui, um único dia, vou gastar tudo que eu tenho aqui, vamos lá vamos lá Maru, vem a mercadoria, não é Maru, é a Várzia, tá lembrando, esses aqui gente, essas Ayas Regias, só por dinheiro, tá gente a gente é pobre, a gente vai ficar só nesse daqui, vamos ver, eu tenho 15 dessa aqui, vou comprar 5 dessa 5 dessa aqui, 120, eu vou tentar deixar 30, vamos comprar mais 7, dá mais 7, dá mais 7 isso aqui vou deixar pelo menos 30 de cada uma, essa aqui não vou comprar mais, vou comprar mais 10 10, pera, deixa 30, e aqui vou comprar o que der, show, beleza, o que a gente faz gente, não se preocupa que você não perde as relíquias, tá tá, você, tá gerado aqui ó, então você não perde as relíquias, show de bola tem outros itens aqui, lembrando que amanhã, à tarde, muda a rotação, tá então você tem hoje e amanhã pra conseguir sua Mag Prime e sua Nova Prime, beleza, tô meio azul tô meio azul, parece um monitor, mas tudo bem, vamos lá bom, seguinte, qual seria a dica gente, vamos fazer, segue mais o sino, tá, vamos lá a gente vai aqui primeiro pra, pra terra, certo, vamos lá, insetos eu fiz isso aí que o pessoal, ontem, a noitezinha, a gente fez, realmente deu uma, deu uma diferença na, no farm das aias, tá, então se você quiser usar isso aí, porque tinha o, a, o evento card de sal, a de atirou é, rapaz, os caras não conseguiram ver que o pessoal tava raciocinando muito, tirou, vamos lá, viagem rápida vamos lá no Eudico, opa, desculpa, na Konzo, no Konzo aqui contrato e recompensa, certo, se você vir aqui, ó, passar o mouse, tá, ou clicar em inverso clicar em inverso, tá vendo, ó, aqui tem aias na primeira missão, não a segunda missão tem aias, tem, mas olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 9 possibilidades, tá vendo aia tá aqui, no universo de 9 possibilidades, tá, se você vir aqui na segunda missão mais, ainda continuam 9 possibilidades, beleza aqui, ainda são 9 possibilidades, vamos ver se tem alguma coisa de diferença aqui são 9, tá, são 9 possibilidades de insetos, certo, vamos lá isso nessa rotação, tá, gente, não sei se daqui a pouco, que duas horas muda vamos sair daqui agora, vamos lá agora, lá em, a gente vai fazer agora, lá em, fortuna vamos ver quais são os possibilidades, você viu que tinha 9, né, 9 chances de vir a aias ali, né, 9 entre 1, né, vamos agora pra fortuna, aqui, fortuna em, menos, tá lembrando que você vai ter, vai ter que ser mais 5, pelo menos, pra chamar as missões ali, tá, gente vamos ver se aqui, fortuna, nesse horário, tá, gente, nesse horário sei o que você faz, acabou o horário, você dá uma olhadinha lá, vê se muda a rotação, tá vou apertar ESC aqui, viagem rápida, vamos lá, fala com o nosso, eu digo tá, contato de recompensa, primeira missãozinha, 9 possibilidades também segunda missão, 9 também, tá, essa aqui, opa, olha só, são 8 possibilidades, já melhorou, né, 8 possibilidades de conseguir a aia o que seria a possibilidade, gente, você tem aí, né, uma gama de itens que você vai estar recebendo, tá, tem a chance de dropar, então você já tá com item 1 a menos, então já tem mais uma chance de vir mais aia, tá, porque você tá com 8 possibilidades aqui, tá, e essa aqui, opa, 6, 7, essa melhorou, tá vendo, ó, essa aqui tá com menos 2, então mais chance de pegar a aia aqui, e a última, beleza, são 7 possibilidades, tá vendo, tem as rotações, tá, gente, mas eu tô fazendo o pessoal até a rodada 4, beleza, então aqui, ó, aqui tá melhor do que nesse horário, tá, daqui 2 horas, não sei se vai mudar isso aqui, show, tá, então a gente tá vendo que essas 2 missões aqui, ó, tem mais chance de dropar a aia, beleza, agora vamos dar uma olhadinha lá em Demos, lá em Demos, pra ver como estão as possibilidades, porque como eles mudaram, a gente vai ter que fazer conta agora, não tem jeito, e quanto mais tempo a gente fazer a missão, né, mais chance de vir as aia, vamos lá, e uma coisa, e no finalzinho vou deixar uma dica pra você, tá, vamos lá, vamos agora aqui em Demos, beleza, vamos ver lá em Demos como tá a nossa, se a nossa chance tá maior, gente, aproveita, se inscreve no canal da Trovo, tô fazendo live todos os dias, você lá, você ganha moedas, a cada 5 minutinhos você ganha uma moeda, essas moedas você usa pra trocar itens na loja, e também pra comprar os tickets do sorteio na nossa live, beleza, vamos apertar essa aqui, vamos lá, viagem rápida, vamos falar com a mãe, mãe, como estão as nossas missões aqui, primeira missão, ó, já pulou, primeira missão já deu, você viu, deu 6, desculpa, 7, né, tem o cintilante aqui, essa aqui, essa não dá não, nossa, olha como isso aumentou isso aqui, isso aqui tá com, aumentou ainda, tá com 10 possibilidades, sem chance aqui, vamos ver isso aqui, ah tá, mas tem um negócio, né gente, aqui são, hum, são as caçadinhas, vale a pena isso aqui, não sei, não gostei dessa aqui, essa aqui vou testar, tá, esse aqui vou testar hoje, pra ver, tá, não vamos falar sobre isso, mas vou testar isso aqui hoje, amanhã faço um vídeo explicando, tá, essa aqui, vamos lá, essa aqui tá com, nossa, muita coisa também, não vale a pena, vamos ver essa aqui, opa, olha que legal, essa aqui, não dá, tá vendo, tá bom, porque ela tá com muita possibilidade, ó, tem 9, tá com 10 coisas a mais, não vale a pena fazer isso aqui, e essa aqui, essa aqui, essa vale a pena, tá vendo, por quê, no universo aqui, você tem 6 chances, né, de que me maia, então nesse momento que eu tô gravando o vídeo, gente, vale a pena fazer essa missão aqui, tá, de 40 e 60, é a melhor no momento, tá, aqui não tem, não dropa nada, aqui só outras coisinhas, pra gente tirar uma dúvida, tá vendo, ó, o que eu vou fazer, vou fazer com os meus amigos, essa missão aqui, tá, porque tem 9, tem 6 possibilidades, tá, vou fazer com eles, e amanhã eu vou trazer o quanto de aia eu consegui fazer o dia inteiro, beleza, então vou fazer a sisteminha, tá dando certo, tá, eu peguei ali, a gente pegou, a gente umas 2 horas e meia, 3 horas, pegamos 20 e pouco, mas hoje eu vou me dedicar a só fazer essas aias aqui, nesses lugares que tem menos cotação, falou já, então, isso é a coisa da dica, então nesse momento aqui, tá, e temos 2 horas ainda, o que você faz? Fica esperto, porque se tem 2 horas e você ver que mudou a rotação, você vai pra outro lugar, show? E aí eu vou fazer também essa parte aqui, vou testar, pra ver como a gente conquistar nossas aias aqui, beleza, gente, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like aí, e espero você na trova, venha, vem pra trova, venha, venha, tô esperando você lá, até mais, já deixa o like.